É isso aí galera, infelizmente Low Battery, hora de cantar para subir. Nosso programa vai ficando por aqui, mas olha, sábado que vem tem muito mais, tá? Se você quiser compartilhar e rever o programa, basta acessar o nosso canal oficial no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br. E lembrando, olha, está rolando uma promoção super legal do Espaço G Natal. Você que está afim, olha, de decorar a sua casa e a sua empresa para o final do ano, vá conhecer o Espaço G Natal. E se você quiser uma árvore de Natal linda, de graça, um presente para você, a árvore dos sonhos, mande uma carta ou mande para a gente uma mensagem através do nosso e-mail, está contando uma história porque você merece uma árvore dos sonhos, tá? Estamos aguardando aí a sua participação, muito obrigado, valeu aqui toda a galera da Thresh Shop, Jafé, olha, muito bacana, venha conhecer a nova coleção da Elos Second Floor, que você encontra aqui, olha, com muita exclusividade, tá? Então, todo mundo ligadinho, valeu moçada, semana que vem eu te espero aqui na telinha da Band.